Hoje, 15 de outubro, é o dia do professor. A TV Justiça homenageia esta importante profissão e destaca o recente crescimento do ensino de direito no Brasil. Para a justiça funcionária é preciso que no mínimo tenha advogados, juízes, promotores e procuradores. Mas para isso é necessário que todos passem pelo curso de bacharel em direito. É aí que entra a figura do professor, que na grande maioria são bachareis em direito. Alguns seguem a carreira jurídica, mas logo se rendem aos encantos da sala de aula, onde tem a oportunidade de formar profissionais que possam ser produtivos para a sociedade. Os meus mestres, eles me atraíram muito para a arte do ensino, né? E eu olhava aquilo e dizia assim, poxa, uma das coisas que eu vou fazer é lecionar. Eu vou advogar e lecionar o que faço até hoje. E é o prazer da minha vida estar em uma sala de aula. Não tem nada que me pague o prazer que eu sinto é muito maior. A figura do professor existe desde sempre, mas o dia dele surgiu por acaso. Foi em São Paulo, em 1947, que quatro professores tiveram a ideia de organizar uma parada para evitar a estafa do trabalho e programar algumas aulas. Neste dia, alunos e professores se confraternizariam. A data para o encontro ficou marcada para acontecer no dia 15 de outubro. A profissão é atraente, tanto que existe hoje mais de 1.200 cursos de direito em todos os estados brasileiros. Um aumento de 612% em relação aos 165 credenciados em 1991. Dados que chamam a atenção para a qualidade do ensino. O direito não consegue deixar de acompanhar a atualização que a própria sociedade exige. Então, comparar, por exemplo, o curso de direito que hoje é ministrado nas faculdades com o que eu tive a oportunidade de fazer há alguns anos atrás, percebe-se uma mudança significativa das cadeiras. E talvez seja esse o lado mais bonito do direito, que é exatamente a evolução dos estudos para que a gente possa sempre buscar a pacificação dos conflitos sociais. A função do professor é fundamental na vida de qualquer aprendiz. No direito, as técnicas para traduzir o juridiquês ou tornar a aula mais atraente exigem criatividade. A gente tem que tentar pegar o sério do direito e trazer para a vida das pessoas, para o dia a dia, para os exemplos. A melhor forma de fazer com que o aluno compreenda o conteúdo é fazendo que ele tenha exemplos da vida prática daquele conteúdo que está aprendendo. Para a aula não ficar monótona, é bom fazer uma piadinha, contar uma história. A técnica é aprovada pelos alunos. O direito é uma coisa chata, uma coisa difícil, muito complexa. E como ele usa a maneira lúdica nas aulas, a gente tem mais facilidade para assimilar o conteúdo. O mais importante é que ele conseguiu transformar uma coisa que parecia ser chata em legal. Você assimila porque você acaba lembrando de alguma piada, alguma história, que na verdade você tem que associar com algumas coisas. Obrigado. 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 Obrigado.